Também se você pegar um rebote da segunda bola Caio soltando a bola, Bruninho de primeira, Malco é tudo de primeira Caio bateu, pegou bem o goleiro no rebote do Malco, pega bem o Anderson Que bela jogada E é lindo, lindo de ver, todo mundo de primeira, olha o Minas na batida do Samuel pra fora Defesaça do Ângelo, a bola veio acelerada numa diagonal longa, o Christian meio que pegou ela caindo Mas o Ângelo fez uma bela defesa Belo giro, pra cima do Vitinho, pegou bem o Anderson no rebote O chute fica em cima na defesa E que giro o jogo, Igor Dá uma certa distância o Malco, bola no pivô, Schaefer, tá marcado, soltou Lá vem Maia, tentou o giro, o Igor dividiu e o gol do Schaefer Tá lá, pra você, sete finalizações do Minas, cinco do Campo Morão De primeiro o Bruninho pra fora Falta agora, né, uma cavada aqui na ala Voltando a ter um pouquinho mais de posse, Caliço soltou no fundo a bola, voltou no bengue Com o Samuel, trabalhou bem o Ângelo Igor, já saiu bem no primeiro, ficou um jogador caído em quadro Igor segue, aos trancos e barrancos ele vai embora E a falta tá marcada, e a terceira do Campo Morão Tá jogando bola, hein O homem é ensaboado, hein, Paulinho Esses jogadores são muito interessantes, né Esses jogadores têm essa facilidade de escape, né O Igor, a gente falou do Maia Olha, a condução de bola dele é maravilhosa Porque ele tá correndo Tende a perder um pouquinho, né, o controle da bola Mas parece que isso não acontece Os números que você passa a entender melhor O que acontece em quadro, o que aconteceu em quadra Segunda bola é do Minas Perdeu o Igor Lá vem o Malcom, chamou a canhota Opa, balançou, legal Vai por fora, são dois na marcação Dobrou o Christian Deixa eu ver Campo Morão Campo do Campo Morão, tá certo Então teve algum que a gente achou que tava e não tava, né É a mesma formação É a mesma Quem que você tinha falado que tava em quadra? O Gué Gué, né De repente foi pra uma jogada, ensaiada, alguma coisa assim, né Do Girabás, temos 1x0 no placar Campo Morão apertando a saída Tá mais difícil pro Minas iniciar a jogada, hein Ou não, Paulinho? Tô exagerando Não, tá com a leitura perfeita, né Sobe um pouco mais sua marcação Douglas rápido, esse é o Bruninho Muito habilidoso Passa no meio de dois Abriu espaço Aqui não pega legal na bola Mas o Bruninho fez o que ele gosta E agora como tinham dois marcadores Um do lado do outro Zero para o Campo Morão Contra-ataque rápido Vem embora o Minas A jogada pelo meio Vitinho bateu GOOOOOOOL IGO Pro Minas Transição Raxinha, equipe da casa Recuperação de bola na quadra defensiva Jogada rápida pro IGO Domina, ainda desequilibrado Consegue ajeitar de novo o corpo Tem até uma igualdade entre os dois times Olha lá, pediu, mostrou Doze pra cada lado Samuel bateu de primeira Passou pelo bico e foi embora Do jeito que gosta o time do Peri Toque no meio Samuel ajeita O goleiro saiu Ele tá sem ângulo Vai bater E pôs pra fora Lamentam Samuel sabe que perdeu uma grande chance Olha lá Na primeira o goleiro não foi Na segunda o goleiro caiu Quando ele vai bater Caiu Abrindo com o Douglas Está aí o goleiro Linha Paulinho tá pedindo jogadas no fundo Já se aproxima Mais uma no fundo Saiu legal Douglas GOOOOOOOL Douglas Descanteio na amiga Lá vem o GOOOOOOOL 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 GOOOOOOOL